Olá, eu sou o Luiz Castro do Aluga Fácil. Muitas pessoas estão com dúvidas em preencher o formulário do cartão My Number, um documento importante, que poderá ser utilizado em órgãos como Prefeitura, Receita Federal e também servirá como documento de identificação, assim como o zarocado ou a carta de motorista. O documento é importante, porém, o preenchimento do formulário não é obrigatório. Caso você não envie o documento devidamente preenchido, contendo a sua foto, você simplesmente não receberá o cartão definitivo, ficará em posse somente do cartão provisório. Então vamos lá, o documento, esta é a frente do documento e o preenchimento é extremamente simples. Basicamente, na frente, é confirmação de dados. Então aqui você vai confirmar o seu nome, aqui o seu endereço, data de nascimento e logo acima constará o número do seu My Number. Este é o seu cartão provisório, você vai recortar neste local e vai guardá-lo em local seguro. Aqui abaixo, novamente, está a confirmação de dados, seu nome, endereço, data de nascimento, sexo, tipo de visto e data de validade do seu visto. Aqui você irá preencher com o seu número de telefone e aqui assinalar caso você queira disponibilizar o seu nome em leitura braile. Então esta é a frente do documento. Aqui você vai cortar, guardar o seu cartão provisório, confirmar os seus dados, preencher o número de telefone e assinalar caso você queira o seu nome em leitura braile. Agora vamos para o verso do documento. Então este é o verso do formulário. Neste local você vai escrever a data do preenchimento do formulário, o ano, o mês e o dia. Aqui você vai escrever o seu nome completo, conforme o seu zerocado, está igualzinho. Aqui você vai bater o seu encam e neste local colar uma foto. Esta foto deve ser uma foto recente, tirada há pelo menos seis meses, uma foto de fundo branco ou fundo claro, você não pode estar utilizando boné, é uma foto para documento. O tamanho da foto é de 4,5 cm por 3,5 cm. Antes de você colar a foto neste local, você deverá escrever no verso da foto o seu nome completo e data de nascimento. Se esta foto descolar, as pessoas terão como identificar o dono da foto. Estes dois quadrados não serão assinalados caso você queira solicitar uma assinatura digital. É só deixá-los assim, em branco. Agora, se você não quiser uma assinatura digital, é só você assinalar estes dois quadrados. Bom, estes campos aqui logo abaixo, somente serão preenchidos em casos de menores de 15 anos. Então, se você é um menor de 15 anos, além dos seus dados pessoais, aqui acima você terá que preencher os dados também do seu responsável. Então, aqui deve constar o nome do responsável, o nome do responsável em furiganá, logo acima, aqui o incã da pessoa responsável, e aqui você deverá especificar qual a relação do responsável, enfim, quem é este responsável, o seu pai, a sua mãe, o seu tio, enfim. E aqui deve constar o endereço da pessoa responsável e número de telefone. Novamente frisando, para maiores de 15 anos, você somente irá preencher o formulário, os dados aqui acima, os seus dados pessoais. Para menores de 15 anos, o preenchimento deverá ser completo, tanto os dados pessoais como os dados da pessoa responsável. Depois que você preencher todo o formulário, é só você recortar aqui no local indicado, colocar o formulário em um envelope, resposta e enviar, tá certo? Como eu falei, o preenchimento é bem simples, porém, se você ainda tiver alguma dúvida, não hesite em entrar em contato comigo, eu terei o maior prazer em ajudá-lo. Espero que você tenha gostado, que este vídeo tenha lhe ajudado. Muito obrigado e até a próxima!